Música Olha só, Stunter contra a Olimpíada A gente tá de carro, a gente tem que bater no safado lá Agora cadê o safado? Tamo aqui E se eles conseguirem chegar no lugar? Deve ter arma lá, né cara? Deve ter arma XF Pô, tem que reclamar com esse filho da puta aí Porque ele não botou uma porra no carro rosa Ué, achei que era outra pessoa Ah, os caras tão ali no meio, moleque Caralho, muito maneiro Caralho, olha aqui Vamos lá, vamos lá, vou atrapalhar esse filho da puta Stunter versus Olimpíada Nossa, fácil que peguei Vamos lá, vamos lá Eu queria um carrinho Esse aqui se fudeu Tem que ir mais fraco Ah, fui no fluxo demais também Fluxo perfeito Moleque Foi muito perfeito não Fluxo de nudo Ó, o ganho de vagabundo já se matou Nossa Quebrou? Não, moleque Eu passei Nossa, ai Filha da puta Vou te falar que é difícil, hein É, é difícil, não é fácil não Cadê meu carrinho? Cara, quase que eu subi aqui, moleque Quase que eu subi, mané Vamos pegar outro carro É quase Quase Aqui esse carro não estoura não, né Não, não, não Pode cair à vontade Conseguiram matar alguém nessa merda, nesse caralho? Não sei Eu acho que não Ah, eles já se mataram aí Nossa, quase pegaram o Chico aqui Chico lá É, o negócio é que a Olimpíada já é uma... Já é uma... Cadê os filha da puta? Filha da puta Vamos lá Filha da frente Vamos lá time, a gente não tá... Eu não tô vendo esses filha das puta É isso aí, Igor Tá, vai Ai, tem gente chegando lá naquela merda já, hein Ah, agora eu vi Eles tão do outro lado? Vamos pegar, vambora, embrasadão Ai, ai, ai Nossa, levei três Levei só Que isso Que isso Que sobreviveu Como faz isso? É, eu fiquei aqui, DJ Caralho, moleque O cabecino dos três ali Levei dois A Maxis é brabo Então levantou, né Ai, caralho Subiu da maneira burra na rampa Vamos lá, galera Vamos lá que tá maneiro Caralho Que tem choque Ah, tem choque Nossa, pra fudir Vou pegar esse aqui agora Vou pegar, vou pegar De choque Ô, DJ Sabe o que eu tô tentando fazer a meia hora? Pular ali no helicóptero É, eu vi ali no helicóptero E as armas estão todas ali Eita, quase que eu fugi a vida do Arma X Ele deu o cu agora Consegui lá Eu consegui pular duas três vezes Mas não consegui pegar as armas O Chico já chegou lá, galera O Chico já tá com a arma aqui Cuidado, cuidado com o Chico Tem que matar ele Arma Chico Tem quantas ainda? Tem quantas armas aqui, cara Eu não tô achando as armas Chico lá, hein? Agora complicou, hein Tem rocket Sai daqui, velho, barrocas, porra Caralho Nossa, porra Ai, não, filha Barrocas O vagabundo tá me furando Já consegui pegar as armas Ah, minigun Caralho, eu fugi Nossa, eu peguei Eu peguei o cone Ele fugiu Fugi embrasado Vou pegar um carro boga Bonito Ah Ah Caralho, eu me... Isso é muito difícil Vários já chegaram lá, hein Vários já chegaram lá, hein Chegaram onde, cara? Tá de sacanagem, Bruno? Caracas, hein Tô na maré do dono, então É que parei com isso Tem que fuder o cara Ah O Chico limpou Me explodiu Chico lá, hein? Cara, tem que bater nesse helicóptero Da desigreta aí Pra explodir essa merda E matar eles Nossa, acertei o Chico É mesmo? Ai, moleque, tá bem equilibrado, hein Caralho Eu vou fazer o que que tá acontecendo Eu vou seguir o doge André Oh Oh, Bruno Eita Caralho, Vigo Filho da puta, cara Tá complicado Só tem você Bom, o Bruno não conta Então tem você E o doge Tá me vendo? Tô, tô te vendo Peraí, peraí, peraí Só tem eu e o doge Pegou, pegou Ah Ai, quase Quase, doge Tinha que tomar mais embulsa, hein O que eu tenho que fazer? Você tem que... Pegar as rampas e bater nos caras Tu tá de sacanagem, Bruno Olha no mapa, Bruno Eles tão no mapa Tá com aqui, tentando me matar Eu vou matar ele Bola vermelha no mapa, porra Vem, Doc Oi Vai, 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 vai Ai, meu Deus Só que tem agora Ah, quase Filho da puta, vai Vai Quase jogou o helicóptero pra fora Nossa, já pensou se eu jogo Eita Eita Acho que tu se fudeu, hein É, eu também acho Isso tudo só aconteceu porque o Armaxi sobreviveu quando eu reboquei ele É, filha da puta Quem dá cu da sorte, né, cara? A regra é clara DJ Oi Começou Eu sei, meu filho Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cuidado pra não se jogar esses filhas das porras Ninguém, ninguém se mata Ninguém, não, Igor, tô aqui Ninguém se mata, pelo amor de Deus Vai lá, Igor, vai lá Usa isso aí, usa isso aí Aqui é foda Aqui é hora que ele fica mais vulnerável Os caras vem com o carro aqui Ele tem que exar Eita Nossa Tomei, foi só um bug aqui, cara Olha que loucura Vai, 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 vovô Calma aí, cara Calma aí, cara Tá da frente, cara Eu passei do bonequinho Vamos lá, calma, 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 calma Vai, vai, vai Passei, passei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caralho, que escuro isso aqui, cara Caralho, que ridículo Cara, é muito bem pulado Ai, filho da puta Famoso, famoso de Playstation Mandou bem o Playstation Quero ver o que eu vou fazer Clone Doctor A Tô passando Ah, todo mundo Look 3DS Todo mundo Ai, cuidado ali Caralho, e agora? Agora fodeu, não sei Não dá pra ver nada Dá pra ver nada Dá pra ver nada É, pé, pé, pé Opa Olha aí, o banco da praça Durme na praça Nossa senhora Gostou? Que é essa? Ainda bem que eu não sou cantor, viado Senão eu tava morro de fome Quase, hein, merci Não, 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 o cara não vai falar errado Fale errado, cara Que se foda Caralho, tem avestruz Não, não, é só pular Caralho, o Doctor tá embrasado aqui, velho Mas caiu, pronto, agora a gente ganha Ainda bem que eu deixei a aposta Tu tá aí, Amaxx, ou não? Ih, caraca Amaxx foi pro espaço Eu acho que tem dedo do Doctor nisso, hein Também acho O Doctor é sujo Sei lá, velho, não sei Só suspeito Tem dedo do Doctor, porque ele não vale nada Tem dedo do Doctor, não vale nada Ninguém morreu, nosso time Ninguém morreu, tá tranquilo, geral? Eu tô vivo, galera É, eu tô paciente aqui Ih, o clone morreu Caralho, como é que eu passo desse choque, cara? Fiquei embrasado igual bandido Tenho certeza que eu vou tomar choque Tenho certeza absurda Eu já tomei, mas consegui passar Eita Boa, boa Ó o vovô se fudendo ali no choque Opa, caralho, olha isso Tu viu isso, DJ? Tô vendo, rapaz Sobe aqui, velho Caralho, passei igual ladrão Pula, Doc Ah, DJ Cai, cai, fudeu DJ, cuidado que tem uma arquibancada aí Eu vou te dar a dica Eu caí e morri Puta merda Dá a dica pro vovô que ele tá ali também Calma aí, cadê o vovô? Eu tô embrasado Ah, caralho, quase que... Eu desci Passei Ah, não, me pegaram Só tem o Igor Eu passei Tô embrasado de minigão Caraca, só o Igor Igor, vamo lá Vamo lá, vovô, é nóis O futuro do GTA depende de você Igor, faz assim Pega o helicóptero Aí você sobe Você sobe ele e fica mais ali na frente Calma aí, calma aí Eu acho que se você pular vai dar tudo certo Cara Cara, mas passei matando geral Não é melhor destruir esse helicóptero não Pra ninguém conseguir pegar o Doctor? Não, se ele pegar e pôr ali embaixo E ficar em cima de alguma pedra Sei lá, ele conseguir matar mesmo Aqueles não me pegam não É, bem ruim de pegar ali É, bem ruim É, é verdade Ele tem que sobreviver por 3 minutos Só isso, né? Não, ele tem que matar os caras, pô Ah, é? Uh, filha da puta Vai lá, Igor Cadê esse filha das puta? Representa aí, irmão Tem que esperar ele voltar Eu vou esperar Vai lá, vai, vai, vai Deu uma volta, você fudeu Caralho, ele não morreu Tem que atirar bem mais Ah, não, vai tomar no cu Maciço matou, maciço matou Vai lá Calma aí, cadê a minigunha essa porra? Olha as barracas do seu zé ali em cima É, tem a barracas do seu zé ali É, dá moda agora Isso, fura esse filha da puta aí, vai Caraca Ah, quase, Igor Mata esse cara aí, mata esse cara aí Vai, fura ele, fura ele, fura ele todo Vai, 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 fura Não, Igor, cara Acabou a minigun, caralho É, não dá rocket Ih, o cara caiu ali Se fudeu? O que? Ele é logo? Não, ele O cara caiu do carro O cara caiu do carro Cadê ele, porra? Ah, tá ali Meu Deus do céu Mata ele, mata ele Agora ele vai pegar Mata ele, mata ele Mata, mata Ah, não tô acreditando nisso Cadê o filho da puta? Foi embora, já era Foi embora, você deixou ele embora, porra Like Ali, ali, tá ali Ali, o amarelinho ali, ó Não, atrai Esse não morre, esse não morre Vai tomar no cu, então, peraí Olha, olha, o cara voando aí Cuidado pra não dar uma de rafa de fato E se matar, hein Pelo amor de Deus Os caras estão aí Os caras estão fazendo o que querem Ah, o cara capotou, o cara O cara já capotou, Igor Ah, meu Deus O cara já capotou em brasadão, porra Não, atira aí não, não adianta Deixa ele voltar Vai, vai, vai O cara tá voltando ali, vai Olha isso, cara Como é que pode? Foi quase Acertou É, não deu, hein Essa daí é melhor, hein Pra matar Vai, vai mais rápido Vai, pega, pega, pega Não se mata, pelo amor de Deus Caralho, cara Começou ruim Que loucura Caralho Que viagem Se eu fosse, eu não soubesse esse vídeo não, galera Na moral Eu tenho um plano, eu tenho um plano Já me parei de gravar no meio É uma carta na manga É? Com a carta na manga É? Com a carta na manga Vocês vão ver Oi? Na moral, os caras ganham Nossa, ah, caralho Cara, eu não tô acreditando em isso Cara, por que que eu engociei para o carro que tem gente? Porra Ele quer companhia Ele tá aqui tudo sozinho Ai, na moral O velho tá com Alzheimer Só pode Esse velho tá fudido Esse velho tá fudido, cara Nossa O cabrinho se matou pra caralho lá Quase que eu matei Nossa Quase que eu matei lindo ali Mas Pegou o biquinho Eu não tô vendo ninguém nessa porra É pra biqueta Só uma biqueta Ah, tá, já vi Tá Esse nada aqui é melhor Você já tá tentando ir no helicóptero, Claudio André? Eu acertei o helicóptero, mas caí depois Acertou O Will de Pai devia deixar uma barreira protetora ali É, eu não sei se esse helicóptero não vou deixar ali, não Que viagem Tá atrapalhando minha vida esse helicóptero Oh yeah, peguei Que isso Matei o Breno Barreto Matei o filha da puta Matei, agora eu vou no outro ali Na outra rampa Que é perto ali da floresta Da floresta? É, mas eu tô matando a galera aqui Caralho, meu turismo, como é que tá? Saiu tudo, viado Turismo? Que viagem Quase Mas o marificou Não, Bruno Cadê os figados? Desculpa, cara Eu tô aqui Tô aqui me ligando no jogo Por que você não pode ficar na frente da rampa? Eu, eu Lá Enfim Caralho Lá Porra essa Lá Eu não vou Lá 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 É a língua piruleta, porra Assim Lá Lá Merda Lá Lá Tu se matou Como é que fez isso, Bruno? Eu parei lá em cima Caralho, quase acertei Fez o que? O Bruno se matou Tu pulou com o carro e apertou o triângulo Não, eu tava lá em cima Eu tentei ficar lá em cima pra matar ele, sacou? Com o que? Tentei matar ele, porra? Com o soco Com meus punhos Porque esse aqui é irmão desse Caralho Caralho Chegou todo mundo lá, viado Onde é que se filhar? Já chegaram Sério, hein? Sim Caralho E a carta da manga? É, tô... O gato comeu tua carta da manga aí, hein, Doctor Eu acertei o helicóptero, mas não consegui parar lá Ah, me explodiu, merda! Porra, ainda ficou na porra da rampa, me fudeu Puta que pariu Ah, não, a gente vai tomar um 3-0 isso mesmo? Dislike! Sério? Nossa, eu arranquei o rabo dele, como? Agora, ficou a vida inteira fazendo isso aí, mas tentava ajudar a gente a ganhar E morreu Puta que pariu, Doctor Caralho, que frisão é isso, Doctor Olha só, hoje falou de mim Isso não pode se repetir, Doctor Você tá me xingindo, tá me confiando Não, eu não queria acertar o helicóptero Eu queria cair ali do lado das armas Eita! Cara, quase me acertou no céu, viado Caralho, agora eu tô fazendo de tudo, cara Olha o estado do teu carro Tá ligado, mano Você ainda pegou o turismo? Vou cortar Ele ainda pegou o turismo, cara Pegou o turismo, cara Caralho! Caralho, nem me acertou de sniper, viado Vamos lá, vamos lá, hein Porra, agora sim, hein Tomara que ele, porra, o vagabundo não conseguiu me acertar de carro no finalzinho, cara Não Cuidado aí pra ninguém se matar aí, pelo amor de Deus Eu tô uma brasa pura aqui Tu falou que eu sou proprietário da festa? Tu saiu da festa, Doctor? Eu caí, sei lá Cai de madeira Caralho! Então saiu o Doctor e o armadilho Não, o armadilho tava contra a gente Não, não, eu caí da parede Eu tô aqui Ficou só da festa Ah, beleza Bom, essa parte que eu quero passar é embrasado, eu já passei Aqui é difícil de matar pra caralho Vai, Bruno Tô atrás de você Tá, tô indo Atrás de você Não apressou não, porque senão cai Vai rápido aqui, os caras estão vindo Deixa eu passar Para, para, Doctor Eu vou sair, cara Tô embrasado, tô embrasado Passa aí, Doctor Passa aí, cara Ó, o Connie se matou Não sei como ele fez isso Eu tô embrasadão Vai lá, eu também tô aqui Pode tentar, eles não vão conseguir nada, não Vamo lá, tô aqui no banco da praça Tô aqui no banco da praça Eu tô, eu como? Igual bandido, lá no céu Olha a mensagem que o Luque 3DS mandou Pedi um pouco de coelho, não quis, fiquei puto E olha lá, que viagem Tá ligado, o Luque 3DS gosta de um negócio que é esse Tá ligado Cara, tem um sofá Esse sofá é de light Não Caiu, Claudio André Ah, Doctor Na moral, eu não tô reconhecendo Que viagem, esse Doctor Cara, eu não estou reconhecendo Porra, porra O IBC me empurrou Eu não estou reconhecendo o senhor Eu vi o Doctor Ray cair Ah, que IBC Caralho Ai, que isso, que isso Ah, cara O cara caiu lá em cima e pegou a arma, cara O cara caiu lá em cima e pegou a arma, cara E o cara caiu lá em cima e pegou a arma, cara